O motorista perdeu o controle de um carro e bateu em um pote na Avenida José Fataveira em Mangabeira. O Ábrea de Caetano acompanhou os detalhes. Zona sul da capital, no bairro de Mangabeira. Essa é a Avenida José Fataveira, uma avenida bem movimentada, onde na madrugada deste sábado, por volta das 3h15, acabou acontecendo um acidente, onde um veículo, Etios, acabou perdendo o controle. O condutor, segundo informações, cochilou, bateu em um poste que estava inutilizável aqui, o poste era neste local, e acabou batendo, claro, no poste e, consequentemente, na loja. Tinha um veículo também parado aqui, um Corolla, que também foi atingido. Por sorte, ninguém acabou se ferindo no local. O motorista não teve um arranhão sequer. Os detalhes da imagem do Pedro Neto mostram como é que os danos ficaram aqui, né? Os destroços do veículo. Esse ali é os destroços do veículo Etios. E aqui, parte do poste, que, inclusive, pediram para a concessionária de energia tirar o poste aqui, mas, infelizmente, não obteve sucesso. Porém, o motorista acabou sanando o problema. Esses são os detalhes aqui nessa rua, que é Ricardo Márcio da Costa Silva, com a Josefa Taveira, no bairro de Mangabeira, onde foi registrado este acidente. Os cabos elétricos encontram-se espalhados por todo o local aqui, mas, graças a Deus, ninguém ficou ferido. Com imagens dele, Pedro Neto, Abni Caetano, para a sua TV Arapuambande. Obrigado, Abni Caetano. Agora eu vou falar de coisa boa para você.